Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, porque quando a gente fala em estelionato, a gente sempre tem a falsa impressão. Até então eu achava isso, que esses crimes são cometidos por quadrilhas especializadas, pessoas que estão sentenciadas dentro do sistema prisional, cumprindo pena, porque tem tempo para ligar, para passar, para pensar, por adultos, mas não. É verdade. Tem adolescente cometendo estelionato, 14 anos, poderia estar em outra vida, com outra perspectiva. Foi apreendido em Rio Preto hoje, esse menor, vou falar para você a idade dele mais uma vez, 14 anos. Ele é suspeito de aplicar o chamado golpe do PIX, no comércio de São José do Rio Preto. E não foi a primeira vez, ele é reincidente, foi encontrado pela segunda vez pela Polícia Civil. E agora, a polícia identificou mais de 80 empresas que foram lesadas por esse menor de 14 anos. Inclusive, a polícia pede a sua atenção aí, você que é comerciante, você que trabalha com PIX, você que é pequeno representante, porque de repente você caiu nessa também. A pessoa vende, confia no recibo, acha que está na conta, era dessa forma que ele agia. Entenda, para de repente você, caso caiu, procurar a polícia. Seu Cidis, no começo do ano, teve que lidar com uma verdadeira dor de cabeça. A modalidade de pagamento por PIX é recente, e até o momento inspirava segurança aos comerciantes. Mas ele caiu um golpe. Mulheres vieram até a loja e levaram mais de 600 reais em produtos. O dinheiro nunca apareceu na conta. Ela sempre falava que ia fazer, porque tinha dado um problema e tal. Eu falei, o dinheiro não caiu na conta. Ela falou, não, deu problema aqui, não sei o que e tal, eu vou passar. Depois de três dias, ela me bloqueou. Aí foi onde eu fiz o boletim de ocorrência. Após passar pela situação, os pagamentos por PIX só são aceitos pela maquininha de cartão. O QR Code é a forma mais segura de garantir que a transferência foi finalizada. Eu não sabia que existia o programado, até então. Então, essa é muito importante. Se tem a maquininha, você vai pagar a taxa dela, mas passa no QR Code que você sai fora desse prejuízo. Após escolherem as mercadorias, as panelas e outros materiais, as golpistas apresentaram um comprovante de PIX falso. Aqui no caixa, o seu Alcides recebeu uma mensagem de texto no celular, falando que a quantia de R$ 640,00 tinha sido transferida à conta dele. Porém, essa modalidade de PIX é pré-agendada. E após elas saírem aqui do comércio do seu Alcides, esse valor foi cancelado. Ou seja, nunca chegou à conta do empresário. Mas esse caso não é o único, investigado pela Polícia Civil de São José do Rio Preto. O primeiro distrito policial identificou que um adolescente de 14 anos aplicava golpes pelo comércio. Foram mais de 80 vítimas, um prejuízo de mais de R$ 30 mil. Vítimas que agora estão representando criminalmente contra ele. Estamos encaminhando o caso para a vara da infância e juventude, que irá aplicar a pena sócio-educativa a esse adolescente. O adolescente é reincidente na prática. O delegado afirma que ele conversava com os comerciantes pelo celular e teria aprendido a forma de falsificar os comprovantes. Ele aprendeu esse tipo de golpe, começou a aplicar, começou dando certo e ele continuou. Então, eu gostaria até de deixar aqui avisado aos comerciantes que trabalham com essa forma de pagamento e recebimento por PIX para realmente ver se o dinheiro foi creditado em sua conta e se o recibo é verdadeiro, porque ele pode ser fraudado. Mais um fraude no comércio, mais um crime de estelionato na praça. E o que chama mais atenção, a gente conversando com o delegado ao longo da apuração, acompanhando o Yuri fazendo essa investigação também, é o seguinte, é que esse menor, esse adolescente, quando a gente fala menor, parece que a gente minimiza a situação, né? É um adolescente em frator com espírito de criminoso já. Infelizmente, essa é a verdade. E se você está assistindo aí, deixa eu te falar a real. Você vai para a Fundação Casa. se você não mudar, porque você já teve uma chance, está tendo a segunda e quanto mais pessoas forem procurar para fazer o registro, maior vai ser a possibilidade de você ficar lá por um longo tempo. Então, você repensa a tua vida, até porque o delegado disse que a família tem estrutura financeira que não justifica esse menor dar esses golpes. Mas quando a pessoa tem a índole ruim, não tem argumento que explique isso. Mas para você entender, ele foi chamado à delegacia e disse Sim, foi eu. Por quê? Porque deu certo. Aí eu fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo. Liberaram ele, aprenderam o celular. Ele comprou outro celular, provavelmente com um golpe de Pix, e voltou a dar esse baile no comércio. Antigamente, a gente vinha muito o cheque sem fundo, né? Que ia e não voltava. O comerciante tomava o balão, depositava, não tinha fundos. Mas agora é o Pix. Muito cuidado, porque tem gente caindo nesses golpes. Só para você ter uma ideia, ele já aplicou golpes aqui em mais de 80 pessoas, como o Yuri disse. A polícia até agora já levantou um prejuízo estimado de 60 a 70 mil reais. Comprou nessas tranqueiras que ele comprou ali, fazendo compra, perfume, aparelho de som. Então é bastante grave. E para você entender como ele agia, ele não fazia o Pix agendado, não. Ele pegava, comprava por telefone. O senhor aceita Pix? Então pode mandar para mim. Estou te mandando um comprovante. Ele ia na internet, via lá o CNPJ, os dados da empresa, falsificava o comprovante de forma digital, printava, colocava no celular e mandava para o comerciante. O comerciante, naquele, é venda atrás de venda, caiu, se confunde. E acabava entregando e depois disse que descobriu. Então dá uma checada aí no seu saldo, de repente esse menor infrator de índole ruim e que se não parar vai para a fundação casa, pode ter lesado aí o seu comércio. Um perigo. Um amigo meu vendeu uma bicicleta, o rapaz levou e até agora ele não recebeu. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Só entrega depois que cair na conta, você vê que está certinho ali.